Bom, a mídia programática, como tantas outras coisas na nossa rotina que foram automatizadas nos últimos tempos, como pedir um táxi, pedágio na estrada, pedir comida a mídia programática automatiza o processo de compra no ambiente da internet e se propõe a tornar o processo mais eficiente e é importantíssimo que se use, que se entenda os dados para que a mídia programática seja realmente eficiente Hoje, todas as marcas podem se beneficiar do uso da mídia programática desde que elas tenham um planejamento efetivo para a ação delas dentro da internet A mídia programática não funciona sozinha, ela é parte de um processo e parte de outras estratégias que você tem dentro da internet Então, com um bom planejamento, a mídia programática pode ser benéfica para todos os tipos de empresa, para todos os tamanhos de empresa